Oi gente, vim aqui ensinar vocês a fazer make up frozen, vamos lá Esse aqui vai fazer a pele, vou passar mais aqui E esse aqui vai fazer a pele, vou passar, vou passar, vou passar Coloca aqui, ó. Eu me tirei a base e a cola. Me tirei a base e... E a tinta pra misturar a sua pele. Mistura, fazer a pele. Pra ficar muito branca e nem muito amarela, preta, assim. E a tinta pra misturar a pele. 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 Assim, ó. O que é isso? 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 O que é isso?